Marcos Mion nega ataque a Lula após questionar incentivo a esporte, tiraram do contexto Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida, vocês só merecem aplausos Vocês só merecem reconhecimento, se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo que não construiu um histórico Não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês Aliás, eu fui checar, tá, pra ter embasamento no que eu tô falando E a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de 2 mil reais por mês no site salario.com Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas Isso pra mim é surreal, mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra assim Pega um cara como Isaquias, de repente, do nada, um brasileiro ganha uma medalha olímpica em canoagem Óbvio que do nada é modo de falar, porque o cara dedica a vida inteira pra isso, a gente tem esse esporte no Brasil Mas do nada é a sensação que dá pra gente, pro grande público, porque a gente não acompanha, não fica sabendo de nada Porque não tem investimento E para pra pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha medalha olímpica contra os melhores do mundo Com países que investem milhões e milhões e milhões nos seus atletas, é surreal Sabe um nome que resume o poder do atleta brasileiro? A Raíssa Se você falasse 10 anos atrás que o Brasil ia parar em frente à TV Pra torcer pra modalidade skate feminino Ninguém ia acreditar, cara A gente ouve um double fly, backslide, flip, oliette, o plec to plin E a gente, uau, sem saber nada do que é A gente grita como se fosse o Luiz Roberto larrando um gol, gente E Sopote, com investimento hiper apertado do governo Camisa lisa de patrocínio Vivendo uma realidade triste A ponto do presidente da CBB Isso segundo o perfil Camisa 23 Tá colocando grana pessoal dele pra ajudar? Não é o caso de repensar? Não é? Entender que com essa globalização do esporte Assim como os Estados Unidos não é mais o país do basquete absoluto Não, perderam o Mundial pra Alemanha Não tão mais ganhando com aquelas lavadas de 92 do Dream Team Nós talvez não sejamos mais o país do futebol absoluto Mas sim o país do skate, do judô, do basquete, da canoagem, da ginástica Esgrima, vôlei, tênis Imagina, pega essa grana e divide de forma mais balanceada Chama a atenção das empresas pra esses potenciais enormes que existem no nosso país Vida de atleta é muito dura Muito dura É a vida inteira dedicada pra às vezes um minuto, pra segundos O que fez mudar muito a minha visão sobre os atletas e entender Foi o documentário do Michael Phelps Isso aqui é uma parte Aqui assistam É um documentário onde ele fala sobre a saúde mental dele e dos atletas olímpicos O que um atleta olímpico passa É muito instável, é violento, é injusto Agora imagina a vida de atleta olímpico da forma que o Brasil enxerga eles hoje em dia Imagina Atletas Quem tem que pedir desculpas é o governo Não vocês Cabeça erguida Vocês são potências Heróis Vocês são incríveis Vai Brasil Verba de incentivo de reconhecimento aos nossos atletas Eu falei que a gente, o grande público generalizado A gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada E por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo Se nós somos ainda o país do futebol absoluto Ou se somos o país de todas essas modalidades De todos esses atletas E assim tentar dividir de forma mais equilibrada toda a verba Todo o espaço na imprensa e tudo mais Como eu condicionei essa atual condição Ao histórico do governo brasileiro Eu abri precedente Sem querer Para uma disputa política Eu cometi um erro Cometi um erro Eu falei assim O nosso governo tem histórico Obviamente eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro Mas os gladiadores políticos da internet Viram a brecha Tiraram de contexto Interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual O que não é também uma verdade Gente, não é Por mais que quiseram colocar a minha fala como uma fala política É claro e evidente Que é a história do governo brasileiro desde sempre A gente não tem essas modalidades sendo praticadas na escola Desde nunca A gente não tem grandes facilidades Aparelho de primeira linha Nem nos maiores clubes Desde nunca Não é só neste governo atual É desde nunca Eu cometi esse erro E abri esse precedente O que foi uma pena Porque o vídeo perdeu o efeito O efeito era valorizar os nossos atletas Que adoraram o vídeo Tem vários comentários Eu até botei lá como favoritos Alguns comentários de atletas Se sentindo representados Me agradecendo pela voz E esse era o único objetivo do vídeo Caiu na disputa política da internet E aí vem a galera de direita Falando um monte Que realmente esse governo acabou com tudo Acabou com o esporte Acabou com isso Aí vem a galera de esquerda Falando, não, foi o governo passado Que acabou com o esporte Que acabou com tudo E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês Eu já falei mil vezes Eu não sou o cara que vai entrar aqui E discutir política Porque eu não tenho nem embasamento para isso Eu não tenho conhecimento Para chegar aqui E subir em palanque E discutir política E falar Não Meu foco ali era o único Valorizar o efeito que o esporte tem Nos seres humanos Na sociedade E nos nossos atletas Nosso povo Que sem condições disputa Com os melhores do mundo Não tem nada a ver com política Com partido político Não tem Não tem a ver com direita Com esquerda Com governo A Com governo B Não Eu estou falando do histórico Governo brasileiro Desde sempre Ai, às vezes Puxa vida Dá uma canseira Porque Era um vídeo muito bom Era um vídeo muito legal Com um valor assim Muito nobre Digno E acabou se perdendo Se a gente puder voltar A focar no que interessa Que é o apoio Aos atletas De reconhecimento Seria ótimo O apresentador Marcos Mion Negou ter Feito ataques Ao governo De Luiz Inácio Lula da Silva Ao questionar A falta de incentivo A atletas Na Olimpíada De Paris O contratado Da Globo Explicou Que tinha a intenção De levantar Uma reflexão Sobre o histórico Do país Em relação Ao apoio Para o desenvolvimento Do esporte Tiraram do contexto Afirmou ele Por meio De seus Histórias Do Instagram O ex-Record Justificou Sua fala Como uma crítica A ausência De estrutura Para que jovens Consigam Praticar esportes Como Os que Estão sendo Disputados Nos Jogos Em Paris Em outro trecho Mion afirmou Que não deseja Abrir espaço Para discussões Políticas Em suas Redes Sociais Pois Nem se sente Preparado Para tal Ele voltou A destacar Que seu Intuito Não havia sido Esse Ao publicar Um vídeo Sobre o tema Esporte